Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a diferença dessas duas máscaras super pigmentadas mas antes de tudo eu quero pedir pra vocês não se esquecer de se inscrever aqui no canal e de deixar o like que é super importante pro canal, tá? Porque só chega no final do vídeo e às vezes não chega até o fim e vocês esquecem de se inscrever então vou dar um tempinho aqui pra vocês e se inscrever ali no canal, tá? Pronto, acho que agora já deu tempo, né? Então vamos começar a falar sobre a diferença dessas duas belezinhas aqui Como vocês sabem, eu vivo mudando sempre a cor do cabelo e entre tinta e tonalizante e máscara pigmentada eu prefiro sempre, eu opto pelo tonalizante e máscara, tá? E as marcas que eu mais gosto são essa daqui, da Alpa Line e da Camaleão Então, como vocês já viram, eu já mudo o cabelo algumas vezes e aí eu vim falar a diferença que eu senti entre essas duas marcas, quais que eu preferiria usar Ó, gente, as duas deixam o cabelo super hidratado, tem um cheirinho muito gostoso Entre as duas, ainda eu gosto mais do cheiro da máscara da Camaleão que tem um cheirinho mais doce, um cheirinho de chiclete e ela é bem brilhante e elas são super pigmentadas Na questão do desbotamento, eu sinto que a da Alpa Line desbota menos Então, eu passei ela, quando eu lavei, saiu menos Agora, a da Camaleão não sai muito, mas sai mais do que a da Alpa Line Da Alpa Line você pinta e aí quando você lava na primeira lavagem você sente que não saiu tanta tinta, sabe? Não desbota tanto A Camaleão segura bastante, como vocês veem, eu já falei nos outros vídeos Segura, assim, meses, ela é muito, muito, muito pigmentada, parece tinta mesmo Mas ela sai a cor, né? Vai sair, eu vejo que sai mais, a cor fica mais na água na hora que você lava, entendeu? Então, entre as duas, eu acho, assim, que dá pra se pensar que essa daqui vai ficar um tempinho a mais, essa daqui O valor, gente, é bem grande, né? Essa daqui, ela custa R$50, essa que eu paguei R$25 Porém, a da Camaleão, um pouquinho que você mistura na máscara mesmo de hidratação, você já consegue pintar seu cabelo e dura muito, assim, dura meses Agora, essa daqui, você tem que passar ela pura Então, dá pra mim passar essa daqui mais umas duas vezes e já acaba Esse aqui ainda vai dar pra alguns meses, entendeu? Então, é... Assim, é mais barata, mas você vai ter que comprar outra depois E essa aqui vai durar mais Então, essa é a diferença que eu sinto, gente Na parte de hidratação, nenhuma das duas deixa o cabelo ressecado Ele, sim, dá brilho no cabelo E deixa o cabelo cheiroso e macio Então, não é como a tinta, não é agressivo como a tinta Mas, pra você passar ele, você obter a cor do cabelo Pra ficar a cor, você tem que descolorir E é isso que estraga o cabelo Então, antes de você passar, você descolore Agora, quem tem cabelo loiro, assim, não vai precisar Mas a gente que tem o cabelo mais escuro, nares Tem que descolorir Então, foi essas duas diferenças que eu senti nelas duas, tá? E aí, fica a critério de vocês Agora, fazer a escolha E quando você comprar, deixa aqui nos comentários Fala de qual que vocês gostam mais Se vocês têm mais alguma pra indicar, tá bom? Então, até o próximo vídeo Beijinhos Tchau 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 Tchau